Os servidores municipais de Gaspar amanheceram em greve nesta segunda-feira, 24 de março. Anunciada na semana passada, a mobilização tem o objetivo de reivindicar um reajuste salarial de 9,26% para a categoria. A Prefeitura oferece o correspondente à inflação, que é de 5,26%. Ao longo do mês de fevereiro, duas reuniões foram feitas entre a Prefeitura e o Sindicato para debater o reajuste, mas sem acordo. Desde então, o Executivo manteve a proposta sem alterações, o que levou os servidores a se mobilizar pela reabertura das negociações. Nós queremos que o Executivo sente e abra as portas para a gente tentar chegar em um consenso. É isso que todos nós estamos aguardando. E tudo vai depender do Executivo agora. E nós estamos ansiosos, sobretudo, para também voltarmos ao nosso trabalho, porque nós prestamos um serviço à comunidade. Mas primeiro nós queremos sermos atendidos. E enquanto isso não acontecer, nós estamos aqui na praça e vamos continuar. Na semana passada, a Câmara de Vereadores promoveu uma outra reunião entre município e sindicato. Porém, os representantes do Executivo se recusaram a sentar novamente com os líderes sindicais para discutir este assunto. A falta de diálogo deixou os servidores ainda mais insatisfeitos. E a decisão de greve, por tempo indeterminado, foi mantida. Se nós estamos pedindo abertura de diálogo e negociação e fomos impedidos de participar naquela reunião, então foi um ponto que margou muito, marcou muito profundamente. E a gente sabe que hoje vai acontecer um encontro com os vereadores executivos a partir das 14 horas. Vamos ver se eles conseguem avançar alguma coisa. Por quê? Nós pedimos uma ajuda aos vereadores para tentar abrir as portas e abrir esse canal de negociação. Nesta segunda-feira, as Secretarias de Administração e Finanças, Agricultura, Turismo, Indústria e Comércio e a Fundação de Esportes e o SAMAI trabalharam normalmente com nenhum servidor em greve. No Obras, segundo o secretário Lovid Bertoldi, cerca de 10 servidores aderiram à paralisação, mas os trabalhos seguiram sem alterações. No planejamento, 6 dos 20 servidores aderiram à greve. O grupo corresponde a todos os engenheiros da secretaria. Na saúde, entre 15 a 20 servidores aderiram ao movimento, mas os atendimentos nas unidades de saúde não foram afetados. A Secretaria de Educação foi a mais afetada pela greve. Nesta segunda-feira, apenas 3 CDIs e 5 escolas funcionaram normalmente, sendo elas de séries iniciais e apenas uma escola de ensino fundamental. Outros 5 CDIs e 5 escolas de ensino fundamental funcionaram parcialmente. Já os CDIs Fátima Regina, Tereza Biduski, Cecília Venturi, Vovó Alique e Vovó Leonida e as escolas Zenaide Schmidt Costa, Norma Mônica Zabel, Luiz Franzoi, Aninha Pamplona Rosa e Olimpio Moreto paralisaram completamente as atividades. Em nota divulgada na semana passada, a Prefeitura alegou que vem efetuando ações para melhorar a situação dos servidores desde 2009 e que não é possível um reajuste maior este ano em função do comprometimento do Orçamento Geral, que hoje já ultrapassa 48% da receita líquida apenas com despesa de pessoal. Durante esta tarde, a Câmara de Vereadores irá receber em uma nova reunião os representantes do Executivo para tentar chegar a um consenso sobre o assunto.